CNN nas eleições 2022 já começaram as entrevistas sobre as disputas estaduais e nesta segunda semana, os candidatos ao governo do Distrito Federal. Exalci Lucas, Ibanez Rocha, Leandro Graz, Leila Barros. Sempre ao vivo, dentro do CNN Novo Dia e no cnnbrasil.com.br barra eleições. Com mediação minha, Rafael Colombo e análises de Basília Rodrigues e Kenzo Matida. Entrevistas com os candidatos ao governo do Distrito Federal. A partir desta segunda, dentro do CNN Novo Dia e no cnnbrasil.com.br barra eleições. Eleições 2022, CNN Brasil. Você, por dentro de tudo.